Olha que lindo esses mini vasos, são de barro e vão ficar maravilhosos com a pintura que eu vou fazer utilizando a Supercolor Express da Tecbond, eu vou deixar a referência do produto aqui na descrição do vídeo vou agitar bem na vertical e na horizontal e aplicar jatos curtos esses vasinhos podem ser usados assim, dessa forma aí na decoração como também pode colocar flores artificiais, vão ficar mais lindos ainda olha que charme, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas e aí e aí